Fala seguidores do canal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E pessoal, agora são 4 horas e 10 minutos e eu voltei aqui com as enquetes para vocês aqui atualizadas para o eliminado de hoje do Big Brother Brasil 21. E pessoal, a enquete do site Wall tem reviravolta e já mostra Caio na frente do Rodolfo. E vou mostrar para vocês aqui um compiladão de mais de 7 enquetes para a gente ter certeza de qual dos dois vai ser o eliminado, se vai ser o Caio ou o Rodolfo. Bacana, pessoal? E já comente aqui embaixo se você quer que o Caio seja o eliminado, comente aqui nos comentários ou o Rodolfo, comente aqui. Bacana, pessoal? Vamos fazer o seguinte, se você quer que o Caio seja o eliminado, já deixa o dislike nesse vídeo ou se você quer que o Rodolfo seja o eliminado, deixa o like. Então, bora para ver estas enquetes. E pessoal, inscreva-se aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma enquete aqui do nosso canal. Então, bora começar com a nossa primeira enquete, a enquete que eu fiz no meu canal. E a enquete do site Wall, pessoal, eu vou deixar mais para o final para vocês aqui. Bacana, pessoal? Para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Então, bora começar aqui. Bora começar com a enquete que eu fiz no meu canal Paulinho TV. Aqui, pessoal, já mostra aqui o que menos tem chance de deixar o Big Brother Brasil. E, pessoal, vamos deixar o Gilberto descartado dessa enquete para ficar melhor para nós, porque o Gilberto está praticamente descartado dessas enquetes, que ele não sai hoje. A disputa vai ter entre o Rodolfo e Caio. Aqui mostra, pessoal, o Caio com 42% e, em primeiro lugar, o Rodolfo com 50%. Essa enquete que teve um total de 4.700 votos. Bora para a nossa segunda enquete, que é a enquete do site do canal Web TV Brasileira. Quem você elimina do Big Brother Brasil 21? Aqui, pessoal, mostra o Caio com 29% dos votos, em segundo lugar. E, em primeiro lugar, aqui vem o Rodolfo com 66% dos votos. Aqui mostra, então, o Rodolfo deixando o Big Brother Brasil. Essa enquete teve um total de 451 mil votos. Bora para a nossa terceira enquete, que é a enquete do canal. Já te contei por Junogueira. Quem sai neste paredão? Aqui já mostra, né, pessoal, o Caio em segundo lugar e o Rodolfo em primeiro, com 63% dos votos. Um total de 471 mil votos. Bora para a nossa quarta enquete, agora vamos de Twitter. Essa enquete aqui, pessoal, teve um total de 266 mil votos. Essa enquete é do Felipe Neto. Quem você elimina do Big Brother Brasil 21? Aqui mostra, pessoal, o Caio com 11.8% e o Rodolfo com 83%. Rodolfo disparado na frente. Bora para a nossa outra enquete, que é a enquete do Léo Dias. Quem você elimina nesse paredão? Aqui mostra o Caio em segundo lugar com 22.8%. E o Rodolfo em primeiro lugar com 69.1%. Bora para a nossa outra enquete do Twitter, que é a enquete do Victor Sarro. A enquete do Victor Sarro acabou perdendo ela aqui, pessoal. Vamos pular, vamos direto para a enquete do site. O Alca é a enquete mais famosa aqui. E já dá para ver, pessoal, que a enquete teve reviravolta, que mostra o Gilberto com 9.91%. O Rodolfo, pessoal, já caiu para o segundo lugar com 43.91%. Esta é a reviravolta que eu acabei de dizer para vocês. E aqui mostra o Caio, a Fiune, com mais de 46.18%. A diferença, pessoal, está a diferença de apenas 3%. Essa enquete aqui já teve mais de 1 milhão de votos. E mostra aqui o Caio deixando o Big Brother Brasil 21. Vale lembrar, pessoal, que as enquetes do site.wall foram as que acertaram todas do Big Brother Brasil 21 até agora. Pode ser, pessoal, quando a porcentagem é bem baixa, pode ser que a enquete acaba errando. Dá para ver, pessoal, nas duas, quatro, seis enquetes que eu mostrei para vocês anteriormente, mostrava o Rodolfo na frente para ganhar em todas. Mas a enquete do site.wall aqui, pessoal, já mostra o Caio na frente. Bora para a nossa última enquete, que é a enquete do site Votalhada, que pega um resumão de todas as enquetes que eu acabei de dizer para vocês. De sites e blogs, YouTube, Telegram e Twitter. Aqui, pessoal, já dá para ver uma mudança enorme aqui. Eles já acumularam aqui no site que mais de 10 milhões de votos. É muitos votos, né, pessoal? Que a maioria não gosta de votar no site.wall. Muita gente vota no YouTube. As enquetes mais famosas aí também é do YouTube que eu acabei de mostrar para vocês, é do Twitter também e é do site.wall. Aqui mostra, né, pessoal, o Gilberto, 100% de certeza que ele não vai sair hoje com 6,99%. Aí já vem o Caio com 42,39% em segundo lugar. E aqui em primeiro lugar, disparado, com 50,62%, vem o Rodolfo. Então, pessoal, tudo indica que quem vai ser o eliminado de hoje do Big Brother Brasil 21 vai ser o Rodolfo. Pode ser, né, pessoal, igual a enquete do site.wall. Pode ser que a enquete do site.wall acerte lá, né? Vamos ver se a enquete do site.wall vai acertar. Essa enquete aqui, pessoal, ela foi atualizada há uma hora, mas olha o horário que eu estou gravando este vídeo. O horário que eu estou gravando o vídeo de todas as enquetes. É agora por volta de 4 horas da tarde. Bacana, pessoal? Tamo juntos e até o próximo vídeo.